Bom, eu espero que vocês estejam todos bem em casa e bem de saúde. Eu também estou aqui em casa e hoje estou em direto no Instagram da RTP para vos falar sobre a nova série Aspia, que vai estrear na RTP no dia 8 de Abril, próxima quarta-feira, às 21h e que vocês não podem perder. Hoje vou estar aqui neste direto com vocês, mas também muito bem acompanhada pelos meus colegas atores que fizeram parte da série comigo e, portanto, vou convidar um a um para estarem aqui presentes connosco e para... já estão a deixar aqui imensas mensagens, para estarem presentes, para falarem sobre as suas personagens, para falarem sobre a série, para responderem também a perguntas que vocês possam querer colocar. E o que é que eu vos posso dizer para já sobre a série Aspia? O Adriano Carvalho já cá está, mas ainda não vai... ainda não vai... ainda não vai falar agora. Espera aí, Adriano, um bocadinho. O que é que eu vos posso falar sobre a série Aspia? É uma série de ação, uma história sobre espionagem, tem muito romance, sedução, é uma série que retrata uma época vivida em Portugal, na Segunda Guerra Mundial, que apesar de sermos um país neutro, fomos um palco de uma enorme rede de espionagem. E, portanto, vamos vos dar a conhecer um Portugal que se calhar muitos desconhecem ou sabem que aconteceu, mas vão de facto ficar a conhecer como realmente as coisas se passaram. Nós vamos contar essa história. Existiam em Portugal muitos espiões ingleses, alemães, americanos, muitos andavam por cá, todos tinham planos para Portugal, recrutavam portugueses para ter informações. Bem, ainda bem que vocês estão aqui todos connosco. O que é que eu vos posso dizer mais sobre a série? É uma série produzida pelo Ocobar Filmes e realizada pelo grande mestre, o nosso grande mestre Jorge Paixão da Costa, que foi mesmo extraordinário trabalhar com ele e que fez, de facto, um trabalho incrível, como vocês vão poder ver, muito bonito. A fotografia está linda e acho que a história, de facto, vos vai viciar, porque vamos levar até todos vós aquilo que foi a realidade do nosso país durante a Segunda Guerra Mundial. O que é que eu vos posso dizer mais? Ah, agora vou-vos falar um bocadinho sobre a minha personagem, que é a Rose, uma inglesa nascida em Portugal, no seio de uma família inglesa, mas que desde muito nova, desde o tempo de escola, é a melhor amiga da Maria João Mascaranhas, personagem interpretada pela minha querida e maravilhosa Daniela Roa. E, portanto, elas eram melhores amigas, sempre muito cúmplices, e aqui estão-me a perguntar quantos episódios são, são oito episódios, e, portanto, elas eram muito amigas e acabaram por se separar a uma certa altura da vida, porque uma ficou vivendo no Porto, outra foi para Lisboa, mas a Rose, à semelhança de muitas pessoas nessa época, o país atravessava uma fase bastante difícil, e a Rose também, um momento complicado, sensível, vários problemas financeiros, e, através de um velho amigo do pai, ela acaba por se envolver com uma rede de espionagem, e depois, mais tarde, quando reencontra a Maria João, acaba por convidá-la para ela fazer parte dessa rede, para obter informações privilegiadas que a Maria João lhe poderia dar, e pronto, e as duas começam esta aventura de serem espias, depois a João apaixona-se, eu não posso contar muito, porque vou chamar a Daniela para contar, mas pronto, depois, enfim, apaixona-se por um alemão muito simpático e charmoso, não que a Rose não tenha avisado que era perigoso, mas depois, não vou contar mais nada, pronto, vão ter que ver. O NERTP1, dia 8 de Abril, será a estreia, quarta-feira, às 21h, portanto, começará a dar todas as quartas-feiras, uma vez por semana, às 21h. Não queremos spoilers. Não, não, eu não vou contar muito, tenho que contar um bocadinho, para vocês perceberem o que é que é a história, e começarem, de facto, a ver esta série, que é uma série brutal, vocês vão adorar, vão ficar viciados. Está mesmo muito, muito, muito bonita. Fala aí sobre a série. Bem, vamos lá falar sobre a série. O teu personagem é um personagem maravilhoso, chama-se Siegfried, e eu quero que tu me fale um bocadinho a mim, ao público, sobre ele. Quem é que é o Siegfried? O Siegfried, olha, eu vou-te ser sincero, eu não faço ideia se isto está com delay ou não, portanto, eu vou arriscar responder-te uma pergunta que eu acho que tu me fizeste, mas eu não a ouvi bem. Basicamente, não há de querer saber, em relação à personagem, no fundo, nesta fase introdutória da série, o que faz sentido é falar das personagens. Uma personagem é o Siegfried Brenner, ele é introduzido na história como um engenheiro alemão. A tua neta. Depois, logo... A minha neta é fortíssima, tu estás-me a receber bem, ou geralmente costuma ser forte. Vê lá, se não me estás a ouvir. É porque... É isso, é porque eu tive exatamente a mesma falha quando estavas a falar. Portanto, se calhar o segredo é ficarmos os dois calados. Pois é. Bom, vamos rezar. Olha, dá para ir para ter algumas fotos de série, mas se falarmos, partilhamos fotos e pronto. Não, mas vamos acreditar que as pessoas estão a ouvir. Se não me tiverem a ouvir, as pessoas que se manifestem aqui no chat, digam, olha, estamos a perder ou qualquer coisa... Está ótimo, está ótimo. Eles estão a dizer que está ótimo. Pronto, ainda bem. Há um... Mas estava a dizer, basicamente, o Siegfried... Ok. O Siegfried Brenner aparece aqui, é um engenheiro alemão que está a trabalhar nas minas de Wolframio, no norte de Portugal, e, portanto, aparentemente é apenas um engenheiro envolvido aqui naquilo que é o novo... Não é o novo, mas é o ouro. É o ouro, a moeda corrente mais valiosa naquela altura, que é o Wolframio. E depois, muito cedo, cruza-se com a tua personagem, com a Rose, e assim com a Maria João. E devagarinho vamos percebendo que o envolvimento... Maria João, há aí uma história especial, não é? Sim, nós começamos a perceber aquilo que aparentemente parece ser apenas um acaso, percebemos que, tal como toda a gente nesta altura na série, Lisboa era um palco de espionagem que eu próprio desconheci, não lembras-te que nós os primeiros ensaios começámos a fazer. Eu não fazia ideia do embaranhado de espionagem que Portugal, afinal de contas, foi palco, nesta altura. E rapidamente começamos a perceber que aquilo que aparentemente parece ser um acaso, o envolvimento dele com estas duas personagens, é que há um jogo a ser jogado, ou seja, ele está a trabalhar para uma das facções, vamos dizer assim, para não dizer qual é. Porque parte de... para quem é que o Zeke Fried trabalha, é o grande... acaba por ser um dos mistérios até ao fim da série. Portanto, no fundo é isso, não vale a pena desvendar muito em relação ao meu personagem, porque ele é introduzido na história. Não, não vale a pena desvendar muito. Eu quero saber uma coisa. O que é que atraiu na Maria João? O que é que o Zeke Fried se atraiu na personagem da Maria João? umas caranhas da Daniela... Olha, o Zeke Fried acaba por ter um envolvimento com a Maria João, personagem central, que também acaba por ser aqui envolvida nestes... Ou seja, eu acho que uma das grandes... uma das coisas muito boas da série é a forma como está estruturada e o facto de meterem um personagem principal que não está neste jogo ou não conhece o palco de espionagem em Portugal e de repente é-lhe confrontado com isso e é recortada é a forma mais inteligente que eu acho que a série teve de trazer o espectador que não sabe deste... que no fundo não sabe tal como nós não sabíamos de trazer o conhecimento deste palco de espionagem portanto eu acho que isto está muito bem conseguido e uma personagem acaba por se atrair aparentemente ser apenas uma atração começa por ser física mas há obviamente algo aqui nesta Maria João que é aparentemente inocente neste jogo todo que o faz atrair-se mais por ela portanto há um sentido de proteção acho eu pelo menos foi essa a nossa intenção de quase proteção que acaba por ser a missão da Maria João e aqui o que acaba por ser também não digo a missão mas a tarefa que foi incumbida ao Ziegfried e portanto aqui há um conflito depois no meio disto há uma Rose muito inteligente muito raposa ardilosa muito sensual que tu fizeste maravilhosamente bem e desde já os meus parabéns obrigado que tu fizeste um trabalho incrível todos nós estamos de parabéns acho que esta série foi muito bafejada não só por bons atores temos um elenco absolutamente incrível mas que e embora uma série destas as pessoas não devem saber mas uma série destas filmada em vários sítios e em tão pouco tempo exige da produção da equipa e dos atores um esforço anormal e portanto muitas das vezes faz parte da nossa função fazermos esse esforço sempre que assim o é exigido não quer dizer necessariamente que resulte numa boa série e neste caso tivemos tivemos a felicidade de fazermos aquilo que foi que foi o nosso trabalho darmos o litro mas sermos recompensados com uma série que eu acho que está muito acima daquilo que normalmente Portugal costuma ver do ponto de vista de ficção e ainda mais do ponto de vista histórico e é super importante trazer isso dar a conhecer aos portugueses essa história uma parte da nossa história que de facto por muito que tínhamos a noção que tenha acontecido estamos muito longe daquilo que era a realidade que se passava em Portugal e agir trazer isto para o público acho que é uma série que nesse aspecto vai criar ali muita vai viciar o público a cada episódio uma última pergunta que eu te vou fazer porque temos que falar com todos e sem desvendares muito mas se quiseres desvendar o que quiseres como é que te preparaste para o teu personagem e uma característica específica dela houve aqui obviamente uma coisa que as pessoas rapidamente vão perceber na série que tem a ver com Lisboa era um palco do mundo inteiro portanto havia pessoas peças importantíssimas a agir em várias nacionalidades diferentes como é que isso se traduzia do ponto de vista técnico a nível de destaques línguas para um espectador que é português portanto a nível internacional muitas das vezes isso não acontece as pessoas simplesmente falam todas da mesma língua com o mesmo sotaque e de origens diferentes aqui houve uma confusãozinha nesse sentido e portanto da minha parte eu tentei focar-me num sotaque que fosse sempre compreensível mas que não fosse português de Portugal que houvesse uma estranheza no sotaque que ajudasse não só a execução daquilo que eu achei que era o personagem como dar uma palete de cor àquilo que é a história a história é uma mistura é Lisboa é uma mistura de cores de todos os lugares e portanto seria estranho toda a gente soar ao mesmo obviamente que dentro de uma série que pretende ser coesa ou bem que toda a gente fazia da mesma maneira ou bem que não e eu acho que isso foi um desafio interessante que acabou por tornar a série mais rica portanto do meu lado obviamente a preparação obviamente passou por a culturar-me de uma situação que eu não conhecia portanto ler não só as informações que foram dadas por parte da produção que se preparou muito bem para isso e os meus parabéns para a Pandora e para o Pablo produtores da série estão mesmo de parabéns é uma missão quase suicida e foi muito feliz muito feliz portanto parabéns a eles ao Covara e a eles dois e a todos os outros portanto para mim foi informando daquilo que eu pude saber daquilo do que seria porque nós quando falamos em espiões eu lembro de falar isso na primeira reunião eu não quero esticar muito que eu sei que toda a gente tem que entrar mas os primeiros ensaios que nós tivemos sempre que nós falamos de espiões há aquela coisa de um mistério e cerrar os olhos e portanto epá será que não é isto a espionagem não é isto havia gente a trabalhar para os dois lados apenas e só para pôr comida na mesa portanto nesta altura a espionagem era um trabalho era um trabalho como outro qualquer que muitas das vezes não era o vestir da camisola um espião que trabalhasse para uma passão não necessariamente teria que acreditar nessa passão e isso é interessante e é explorado nesta série isso é mostrar exatamente os meus dois pontos foram um bocadinho esses foi informar-me de uma coisa que eu não sabia desconhecia a nível do ponto de vista histórico em Portugal e que fiquei muito feliz por saber que ainda somos mais ricos do que achamos que somos do ponto de vista histórico e trabalhar um bocadinho esta questão cultural do facto de não ser um português de ser um estrangeiro a trabalhar em Portugal numa zona específica das minas de Wolframio e portanto como é que um alemão extremamente culto estaria a operar num cenário deste em Portugal e portanto e aí foi um bocadinho a trabalhar na plastia no corpo da personagem na fisicalidade e tudo isso Obrigada mas também é fácil trabalhar quando temos atores incríveis à volta quer dizer nós só temos que reagir portanto obrigado a ti obrigado a Amelie vamos estar todos juntos na quarta-feira às 21h antes de tirar a série e vamos estar todos em contato não podemos estar juntos fisicamente mas estamos sempre juntos e é de facto uma produção que nos marcou muito pela nossa união também sem dúvida beijos obrigado e então estamos aqui hoje para promover a nossa grande série que estreia dia 8 de Abril próxima quarta-feira e que todos têm que ver porquê? Têm que ver porque é exatamente uma grande série e para não ser muito repetitivo fala de um período extremamente interessante conturbado foi em plena Segunda Guerra Mundial mas em que Lisboa sobretudo Lisboa Historia de Lisboa mas Portugal todo foi o centro da espionagem mundial é incrível e acho que todos também se lembram por exemplo daquela frase no Casablanca o voo para Lisboa portanto era aqui que se passava tudo Exatamente é verdade Olha eu acabei de falar com o Diogo Morgado com o Siegfried Brenner e eu sei que a tua personagem o Lawrence não gosta do Siegfried porquê? Quem é que ele gosta? O que é que ele quer nesta série? O que é que ele viva? Conta aí um bocadinho sem desvendar muito um bocadinho da tua personagem O Lawrence não é Lawrence não é inglês portanto é um Sim, podes começar a falar alemão porque tudo no intervalo das gravações mas tu ouvias-nos em alemão Trabalho exatamente para a inteligência alemã portanto ele é um fervoroso adepto do partido nazi não é? e acredita realmente portanto tem essa ideologia fala de diversas línguas um indivíduo bastante culto gosta de poesia gosta de poesia alemã gosta de poesia portuguesa e já tinha ligações a Portugal portanto já conhecia bem esta cultura geralmente é assim que se passa no serviço de inteligência atualmente é exatamente a mesma coisa alguém que está tem determinadas relações com esses países e depois é cooptado durante o esforço de guerra não é? Não existe tanto aquela coisa à moda dos filmes bom assim mais romanciados de Hollywood em que há um tipo que vai investigar era logo apanhado portanto não tinha ligações nenhumas pronto isto para abreviar ele não gosta do Zito Ried porque o Zito Ried não é só o não gostar não é só uma questão meramente de gostar ou não gostar é um ele é extremamente frio calculista e não olha a meios para levar a sua missão a bom porto portanto controla dentro da delegação alemã tem várias delegações diplomáticas vários pontos de encontro no país em hotéis onde se reuniam essas delegações seja dos aliados seja das forças do Eixo e ele de facto fazia uma espécie de controle não só fazia a supervisão dos serviços não é? como também supervisionava enfim lá está porque foi falado aqui porque era muito possível haver este jogo de caça e de rato em que haver espiões duplos e enfim e até triplos espionavam para diversos interesses não é? diversas fações olha e estás maravilhoso eu adoro 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 a tua personagem sério adoro estás maravilhoso Adriano e para terminarmos eu queria que me dissesses uma coisa há pelo menos duas coisas curiosas sobre a tua personagem eu não vou desvendar nenhuma tu queres desvendar alguma? é bom não sei quais é que estás a referir não é? mas há várias mas lembro-me agora de duas que são bem intrigantes bem surpreendentes e uma delas retrata uma coisa que acontecia muito na época não é? parece que ele andava sempre muito bem disposto e muito animado eu vou revelar só uma mas dá espaço a ver se a Daniela consegue entrar eu tenho aqui uma música preparada que não vou tocar hoje pronto mas pronto voltamos a fazer um live amanhã mas basicamente há uma característica que ele tem ele é consome perventino o perventino é um é uma é metanfetamina é uma anfetamina não é? metanfetamina metanfetamina é essa que se diz portanto pertence ao grupo dos cicotrópicos é conhecida hoje em dia como MMD ou Crystal mas na altura eles acreditavam que enfim era tomada como um medicamento normal e servia para para autoestima para euferia para o apetite sexual também e pronto e não digo mais e por isso é que tu andavas ali muito animado e não vou falar mais sobre isso o teu personagem claro depois as pessoas vão ter que ver e vão ter que ver a tua personagem é meramente maravilhosa só quero dar um abraço isso parece aquelas coisas em direto a todos vocês nos camaradas colegas camaradas maravilhosos todos e obviamente a nossa equipa ao Cubar ao Pablo à Pandora falaste do do Paixão da Costa o grande Paixão da Costa maravilhoso mas também devemos falar do João Maia sem dúvida e também do Edgar Peira e da maravilhosa portuguesa do Luís Branquinho sem dúvida é um conjunto de coisas maravilhosas toda a equipa e toda a equipa sem exceção maravilhosos sem dúvida beijam com o que é isso vamos estar no nosso grupo do Whatsapp nós temos um grupo no Whatsapp estamos sempre a trocar mensagens portanto quarta-feira vamos estar ao Rubro e vamos estar também com o Portugal inteiro não vai perder a sério beijinhos amor tchau tchau como é que estás? tão bem também gostei muito de ouvir o Diogo e o Adriano falar já estou com a saudade de toda a gente pois é tão linda olá pessoal obrigada por por se perguntarem a nós hoje tão bom foi aqui uma mega aventura isso é uma mega aventura isto é o que acontece quando estamos todos em quarentena não há conferência e em prensa estamos aqui termos de repente nos adaptar a esta realidade e lançar a nossa série desta forma não é? é verdade mas o que é interessante é estarmos todos unidos como tivemos sempre desde o início eu acho que isso foi uma das coisas que nesta série nos marcou tanto mas só uma coisa não foi como tu sabes isto eu vou dizer ao público não foi só o elenco que esteve super super unido nós tínhamos uma equipa técnica bastante pequena para o nível da produção que tivemos e muitos dos nossos técnicos tiveram a fazer uma pessoa a fazer o trabalho de duas ou três o assistente de câmara por exemplo que andava a carregar cabos de duas câmaras normalmente cada câmera tem o seu assistente e entre muitas outras pessoas e outras coisas portanto toda a gente estava a fazer o que é o real era tão bonita e dava vontade de ter passado das dificuldades que sempre acontecem em produções que têm que ser feitas num determinado período de tempo e às vezes enfim as coisas não são sempre tão fáceis mas eu agora quero saber não é? nós assim que depois de repente se afastam porque uma vai ficar a viver no Porto outra vai para Lisboa mas depois se reencontram e o que é que acontece quando elas se reencontram falam um bocadinho da sua personagem quem é a Maria João mascaranhas ah e depois é engraçado no início quando começámos a gravar era uma confusão chamavam Maria João olhávamos as duas pois isso é uma coisa que nos disseram ou que nós combinámos lá da partida pelo menos com as duas contigo e comigo tinham que nos chamar pelas personagens e não pelos nomes próprios porque se não era Maria João quem é a Maria João mascaranhas a Maria João mascaranhas é uma mulher com alguma faz parte de alguma alta sociedade ela vive com a família e do marido este que foi enviado para Timor por causa de um conflito que teve com ela que depois vamos descobrir mais para a frente o que é que foi obviamente de alguma forma a família dele escolheu a ela em vez dele porque ele é que foi enviado para longe eu acho que ela é uma mulher super idealista com bons valores pés na terra vocês já falaram com o Diogo aqui que ela tem um certo nível de inocência ela é inteligente e ela participa naquilo que lhe vai sendo ensinado mas ela no fundo faz tudo pelo bem ela tira fotografias aos refugiados para poderem ter as fotografias para os passaportes e para o espaço e para conseguirem viajar pela Europa e pelo mundo fora para tentarem escapar à guerra e então ela tem o coração no sítio eu acho que é a personagem talvez mais genuína que tem menos trapecias e coisas confusas ela é um livro aberto ou seja aquilo que nós vemos é aquilo que ela é enquanto todas as outras personagens à volta dela toda a gente tem ali dois sentidos tem ali dois sentidos e tudo é exatamente depois voltares a gravar em Portugal depois de 11 anos aí longe de nós foi tão bom foi tão bom foi tão bom foi eu encontrei-me com o Pablo que é do Locobar Filmes há que seis sete anos atrás encontrei-me com ele não nos conhecíamos e fizemos uma reunião e ele disse um dia destes vamos ter um papel para ti e vamos trabalhar juntos eu disse ótimo corta seis anos depois eles olham olha temos esta personagem vamos fazer esta série gostávamos muito que fizeste Maria João umas caranhas e pronto e conseguimos encontrar ali um horário entre as gravações de investigação criminal e conseguimos fazer com que esta série se concretizasse com a minha participação que eu fiquei super super contente e realmente foi mas qual foi assim o maior interesse além de trabalhar novamente em Portugal relativamente à série o que é que te fascinou desde o primeiro momento a personagem história olha eu sei que não é isto que tu estás a perguntar mas eu vou dizer isto com toda a sinceridade quando começaram a dizer quem é que era o resto do elenco para mim foi um sim automático não só porque gostei da história e realmente gostei da personagem mas há muito tempo que eu queria trabalhar contigo há muito tempo que eu queria trabalhar com o Marco da Almeida há muito tempo que eu queria trabalhar outra vez com o António Capelo com quem fiz uma ou duas novelas ou seja e com o Diogo Morgado o Diogo já me tinha dirigido numa curta-metragem e há muito tempo que temos a tentar trabalhar outra vez ele como finalizador e eu como atriz mas poder trabalhar com ele como ator também quer dizer foi um sim muito fácil participar e depois claro a qualidade dos trabalhos da Ocobar eles fazem fazem séries da época muito bonitas e depois o Jorge Paixão da Costa o Luís Branquinho a fazer a fotografia quer dizer nós vemos nós vemos os trailers da série e parece um filme parece um filme de cinema está extremamente bem produzido bem representado já tive a oportunidade de ver vários pecados da série como estou longe eles mandaram-me coisinhas e estou super super orgulhosa deste trabalho porque eu sei o trabalhão que deu a todos super orgulhosa três, quatro da manhã lá estávamos nós a ver um copinho de vinho no hotel depois de um dia eu vou-te perguntar isso deu muito trabalho foi muito exigente foi preciso realmente uma grande dedicação da nossa parte mas nós divertimos imenso também lembra-te algo porque estavam abertos ao público e só depois de fecharem é que podíamos gravar então tenho um vídeo de nós a atrofiar completamente com o Rose no cabelo tudo vestida com o teu fato de vermelho de chocolate queria chocolate para acordar eu sei eu lembro olha meu amor tenho tantas saudades tuas é uma pena não estarmos todos juntos fisicamente neste momento como sempre estivemos estamos unidos e vamos estar juntos quarta-feira a assistir ao primeiro episódio e vamos trocar muitas mensagens e vamos estar também o nosso grupo de whatsapp que é ridículo que é maravilhoso amor fica bem beijinhos obrigada por se juntarem a nós beijinhos love you tchau tchau I love you pronto ok vai lá vai lá isto podia podia vou tentar falar com o Marco Marco de Almeida hello perguntas mas como vocês veem nós tínhamos tantas pessoas para falar que ahá Marco de Almeida querem ver que vamos conseguir Marco aparece Marco de Almeida o Marco vamos porque eu estou aqui a chamar o Marco vamos falar um bocadinho sobre a personagem estamos a aguardar Marco diz aqui aguardar vamos lá ver se conseguimos fazer esse contacto entretanto eu vou vendo aqui um link de luz Daniela Maria João Bastos há algumas mensagens em alemão interessante Marco estabeleceu a ligação é o que diz aqui ahá how are you a sério conseguimos eu vou te dizer uma coisa eu só imaginava tu agresares com a minha cara desse lado que eu não estava a conseguir fazer as coisas a melhor apresentação da série Maria João não podias conseguir melhor love you olha Richard Thompson tivemos imensas cenas Richard Thompson sim tivemos imensas cenas eu pus isto baixo já estava tipo assim a desistir quase olha tivemos imensas cenas juntos porquê? conta lá um bocadinho sobre a tua personagem e porque é que ele estava muito com arroz o que é que eles faziam olha assim das melhores coisas que esta série me traz é o elenco e a união que houve entre nós e uma das coisas é ter voltado a contracenar contigo é verdade foi já passou já passaram não sei quanto tempo e foi maravilhoso foi maravilhoso e tem dois de ingleses fazemos os dois de ingleses a Rose e o Richard e foi maravilhoso nesse aspecto há uma coisa que esta série tem e entre aquilo que nós fizemos e aquilo que já vimos não é nós tivemos oportunidade de ver que é isto é um pouco um jogo de espiões para nós mas também para o espectador que é lança vocês não se iludam no primeiro episódio se não perceberem nada estás vendo depois vão começar a fazer exatamente nós temos a montagem a edição fez uma coisa que é vai lançando peças como um puzzle é verdade é verdade e como nós temos que fazer enquanto espiões vocês também vão ter que fazer enquanto espectadores eu acho que isto é uma uma mais-valia em relação à série que pode prender um bocadinho que é um bocadinho um jogo todo que tens de ter olha ok já chega não é já falei da série e já posso sair do meu Daniela Rua está a dizer para tu virares a câmera e tirares os óculos mas tudo bem isto não tem piada nenhuma porque isto era suposto sermos todos ao mesmo tempo isto é toda vez que era giro olha lembras-te algum episódio e o giro que tínhamos passado todos juntos passámos tantos mas lembras-te de algum eu lembro-me do casino na Figueira da Poste gravámos olha eu não sei até já terei os óculos eu não sei o que é que eu posso falar ou o que é que não posso falar mas acho que e de Santiago como se ela também mas há de facto aqui uma característica grande nesta série e eu acho que foi aqui o nosso trabalho de toda a equipa de todos os atores esse nosso sentido de união que nos fez de facto ultrapassar às vezes os momentos mais complicados e hoje olhamos para este produto e temos um orgulho imenso porque a série está linda muito bem feita em todas as em todas as diferentes áreas os atores a equipa tudo espetacular estás orgulhoso? Estou orgulhoso eu acho que depois daquilo que todos nós passámos e que sabemos o que é que foi fazer uma série para as pessoas perceberem fazer uma série de época é muito é muito complicado envolve muita coisa e a retratarmos ali o Portugal da Segunda Guerra Mundial envolve muita coisa é muito tempo para se preparar e envolve uma coisa que é investimento também esta série tentou fazer algo diferente e teve um investimento diferente possivelmente para fazer algo tão complexo como era esta ideia de espiões anos 40 em Portugal é uma boa aposta e eu acho que todos nós sinceramente fotografia realização Jorge Paixão da Costa não sei se nos estás a ver mas eu espero que esteja meu mestre maravilhoso nosso mestre completamente que salvou não sei quantas cenas acho que estamos de parabéns por aquilo que eu vi porque eu já vi a série posso dizer isto ou não? não sei se pronto mas já disseste pronto mas estamos muito orgulhosos a série está linda não está? está muito bonita está muito bonita Portugal inteiro a ver a série e o teu trabalho é maravilhoso e de vários atores é maravilhoso é surpreendente beijinhos Marco obrigada por estares aqui connosco beijos tchau tchau beijinho tchau bem agora vou tentar falar com tenho que ir aqui à minha cábula vou falar com o Luís Eusébio Luís põe-te aí põe-te aí a jeito vá lá espera aí ora bem onde é que estás Luís? estás aqui Luís Eusébio que faz um trabalho extraordinário na série eu gosto imenso imenso do trabalho dele ah Luís Luís Olá Maria João obrigado eu estava a dizer não sei se ouviste mas é mesmo verdade eu gosto imenso do teu trabalho na série e se calhar como gosto do trabalho de todos os atores mas eu já trabalhei imenso com o Marco conhecemos bem o trabalho da Daniela do Diogo tudo e eu não conhecia tão bem o teu trabalho para ser honesta e fiquei tão 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 agradavelmente feliz de ver o teu trabalho na série porque acho que estás muito bem parabéns obrigado de coração deixa-me primeiro de tudo fazer aqui uma pequena homenagem ao Marco porque pai é um gajo do caraças e realmente queria também aproveitar para agradecer a vocês a ti a Daniela ao Diogo ao Marco ao Adriano so on so on porque realmente foi a minha primeira grande oportunidade em Portugal e eu estava como é óbvio ansioso e tinha expectativas e vocês puseram-me sempre à vontade e foi muito fácil trabalhar com vocês e um bocadinho como o Diogo disse quando as pessoas têm qualidade no trabalho torna-se tudo muito mais fácil e estávamos todos no mesmo barco a produção a realização porque foi duro filmar mas conseguimos e foi gratificante e fazes mesmo um trabalho maravilhoso parabéns obrigado então o Paulo o Paulo Santos é um agente sénior da PVDE que é a polícia antecessor à PIV ou seja mais tarde será a PIV ele é um agente sénior ele é uma pessoa bruta não é a pessoa mais inteligente mas é uma pessoa bruta é aquela pessoa a quem recorrem para que as coisas aconteçam ele tem um segredo grande ainda mais nesta altura que é a sua homossexualidade que acaba por ser utilizada neste jogo de espiões como era um bocadinho tudo o que fosse pessoal e secreto e não sei se posso adiantar mais mais coisa olha o que é que foi assim mais desafiante para ti neste projeto e o que é que te marcou mais assim uma memória um momento quer nas gravações quer fora das gravações desafiante foi tudo desafiante para mim sabes eu não estava a contar filmar a série eu apanhei um avião de Londres para fazer uma audição à última hora saí da audição a pensar olha já foi mais uma fui para Nova Iorque filmar e depois em Nova Iorque recebo a chamada olha Luís tens de vir para cá e fui tentar ir a Londres buscar uma mala e vir para Portugal a viver no mochila às costas na casa de amigos enquanto filmava e depois trabalhar com pessoas que já têm uma carreira tão consolidada deixava-me sempre assim um bocadinho ansioso mas acabou por ser uma experiência incrível e desafiante era todos os dias todos nós estávamos constantemente a ser desafiados pelo tamanho da produção pelo que exigia pelas horas pelo cansaço também mas foi uma experiência linda 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 olha e nós vamos estar todos juntos na quarta-feira a ver porque realmente vale a pena vamos convidar aqui todas as pessoas que nos estão a assistir para neste momento para assistirem conosco na quarta-feira porque temos muito orgulho deste trabalho sim sem dúvida e espero que todos acompanham e gostem em casa um beijinho obrigado beijinhos bom agora vou aqui à minha cábula porque isto está a ser tão emocionante rever todas estas pessoas e acaba por ser um bocadinho a ordem que nós vamos conseguindo mas eu vou aqui tentar chamar Patrícia Tavares Patrícia estás por aqui? não Patrícia alô alô querida estás bem? oh vai estou bem estou-te a ver desde o início e estou contigo que eu percebo que isto é uma dificuldade muita dificuldade e sabe que eu não sou uma pessoa muito experiente nestas coisas do Instagram isto para mim foi de facto aqui uma aventura mas é tão bom estar a conseguir falar com todos com todos vocês e é tão bom conseguirmos no meio desta adversidade e disto tudo lançarmos a nossa série de estarmos aqui a falar sobre ela e eu quero falar-te um bocadinho sobre a tua personagem a minha personagem é a Alice a Alice trabalha na Cruz Vermelha e a certa altura o Tretchenko acaba por convidá-la a trabalhar vá para o M16 e quando apanhamos a personagem ela é convidada a espionares ou a espiar o Lawrence e pronto é basicamente o percurso dela é esse é tentar perceber o que é que o Lawrence anda a fazer mas porquê que voltaste a Portugal? ela volta ela volta a Portugal porque por fora já andou as coisas não correram da melhor maneira ela andou meia fugida pela Europa e acaba por regressar a Portugal porque consegue a certa altura fazê-lo e é nesse regresso que é novamente convidada pelo Tretchenko para mais um trabalho que eu acho que ela gosta bastante acho que motiva bastante este trabalho da espionagem é uma coisa que dá bastante prazer acho que é motiva não vamos falar sobre o final da tua personagem queremos que o público assista a novela sim o que vai acontecer mas eu imagino que um dos dias mais desafiantes para ti vou aqui ler na minha cábula está bem vai ter sido o das filmagens na barragem de Castelo de Borde quero-nos explicar porquê olha eu filmei dois dias na barragem qualquer um deles foi bastante emotivo como já falámos aqui a equipa não tenho palavras para descrever esta equipa todos eles não há palavras foi incrível e eu tinha cortado eu tive um acidente doméstico pouco tempo antes das filmagens e levei 12 pontos num pulso e não devia entrar dentro de água e pronto e tive que entrar nós já sabemos que a nossa profissão é assim e fui muito houve todos os cuidados mas claro que acabei por molhar o pênis e entrar água para dentro e estudar acho que essa foi a parte fisicamente mais difícil da minha personagem mas esta é uma profissão que tu fazes por amor e quando arriscas arriscas e acabas por arriscar com o coração e sentir que eu estava a arriscar de facto mas que estava uma equipa toda comigo a arriscar comigo faz com que tu não tenha medo e que o que estavas a fazer valia muito a pena e vale imenso olha eu tenho um orgulho tremendo em tudo aquilo que tenho visto é lindo de facto o Paixão da Costa é um mestre o João Maia eu ainda não tinha trabalhado com ele foi um prazer isto foi um presente e hoje em dia quando vais um bocadinho da nossa história porque ainda não tive o privilégio de ver nenhum episódio e vou ver com vocês na quarta-feira todos juntos estou cheia de orgulho isto é uma coisa que me enche de orgulho está tudo lindo vocês são lindas são talentosas a imagem a luz o guarda-roupa os cabelos é mesmo que bom nós somos mesmo muito bons naquilo que fazemos porque na realidade nós fazemos mesmo com amor e com uma entrega tremenda e eu acho que isso faz toda a diferença é isso João mesmo um beijinho obrigada estou contigo até ao fim beijinho meu amor beijinhos obrigada até quarta bem pronto eu acho que não vamos ter tempo de falar com mais ninguém porque termina daqui a 5 minutos portanto se quiserem colocar alguma questão podem fazê-lo agora temos mais 5 minutos eu queria agradecer a todos os atores que estiveram aqui comigo neste direto e que falaram vocês podem perceber como a série foi uma série muito especial para todos nós estão todos extraordinariamente maravilhosos todos os atores que passaram por aqui neste live mas também todos os que não passaram e que fazem um trabalho extraordinário nesta série quero agradecer muito ao Branquinho pela fotografia incrível ao Paixão da Costa pela sua realização e a experiência de trabalhar contigo é alguma coisa de extraordinário o João Maia o Edgar Pera muito obrigada pelo vosso profissionalismo por estarmos juntos nesta viagem toda a equipa que trabalhámos às vezes em horários dificílimos e que tivemos sempre a suportar-me nos uns aos outros e isso é muito importante e depois é este resultado maravilhoso que vocês vão poder assistir na quarta-feira Pandora e Pablo obrigada por nos proporcionarem a nós atores poder contar esta história mas acima de tudo a Portugal por poderem assistir a esta história conhecer mais um bocadinho de uma época tão importante do nosso país tão importante tão curiosa tão cheia de mistério de ação e que nós não conhecemos assim tão bem e vamos poder ficar a conhecer com esta série vou chamar o Afonso Afonso nosso Afonso Lagarto alô alô a Matilde não está a Matilde não está não estamos a conseguir que a Matilde que a Matilde apareça estamos aqui a tentar de várias famílias se ela se ligar ela pode pedir ela pode pedir a ti para fazer o direto se ela tiver a ouvir não está aqui a aparecer nada de pedidos dela olha conta um bocadinho da tua personagem da minha personagem a minha personagem é o Roberto é um rapaz que faz parte dos Correios trabalha nos Correios e usa a sua influência nos Correios para ajudar espiões contra contra os alemães portanto ele é a favor dos aliados e é uma grande ajuda nesta luta e pronto foi muito divertido fazer o que é que lembras desta desta experiência o que é que recordas a Pandora está a dizer que tu estás lindo lembro-me lembro-me bem obrigado estou lindo não estava preparado para isto pois depois não tínhamos preparado que mas vi-te ali portanto faz todo o sentido a tua personagem tão marcante passas ali por umas coisas complicadas é verdade é um episódio que tínhamos passado que possas partilhar neste determinado opa lembro-me daquela da altura que tivemos todos na Galiza que foi muito fixe por um lado porque contribui imenso para a nossa união como grupo não é foi daí que vem este grupo famoso do Whatsapp e outras histórias muito divertidas portanto foi muito bom para consolidarmos aquele grupo que éramos um grupo na série também na verdade andámos todos juntos a fazer uma data de tropelias e lembro-me daquela noite em que filmámos aquela cena mítica que não posso revelar muito sobre ela porque senão estou a contar coisas da série não podemos contar essa noite então não podemos mesmo contar nada nada mas foi uma noite indeterminada convida aí a malta para assistir na quarta-feira e porquê que devem assistir à série a escrever porque acho que devem assistir obviamente porque acho que é um produto bem diferente daquilo que se faz cá que estamos habituados a ver e acho que é sempre uma mais valia quando temos coisas assim novas e diferentes porque abre o espectro um bocadinho àquilo que se faz cá eu acho para além de ser uma série de época é uma época que não é muito visitada em Portugal pelo menos e acho que é uma série que tem imenso valor acho que toda a gente vai ver com ele estamos sim beijinho muito bem cuida-te beijinho obrigado beijinho foi ótimo falar com vocês foi ótimo estar aqui convosco a falar sobre a série para assistirem na quarta-feira às 21 horas na RTP1 estreia a série A Espia comigo Daniela Roa Diogo Morgado Marco da Almeida Adriano Carvalho Adriano Luz Luísa Eusébio Patrícia Tavares Matilde Serrão um elenco enorme não vou lembrar agora de dizer todos os nomes de todos os atores mas com uma equipa excelente por trás envolvida nesta série uma fotografia linda do Branquinho e uma realização fantástica do Jorge Paixão da Costa João Maia e Edgar Pera quero-vos agradecer a todos de coração porque o trabalho que fizemos é um trabalho que me deixa a mim e a todas as pessoas muito orgulhosos porque é um trabalho diferente estamos a apresentar um trabalho diferente a Portugal e de facto um passo à frente daquilo que nós estou aqui a entrar outra vez para ver se ainda conseguia dar um beijinho à Matilde mas de facto não aparece aqui na lista para eu poder convidar a Matilde e portanto é de facto é uma série estreia dia 8 de Abril estão aqui a perguntar estreia dia 8 de Abril e é de facto uma série que vai marcar a diferença com uma história super interessante para que possam conhecer aquilo que era a realidade de Portugal na Segunda Guerra Mundial mas também cheia de ação com muito mistério muita sedução muito romance e portanto vocês não podem perder vocês não podem perder a estreia desta série na quarta-feira dia 8 de Abril ok? quarta-feira dia 8 de Abril na RTP não podem perder